Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Cheguei a me afogar aqui. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, mano, é muito importante pra gente continuar. A gente tá chegando aos 17, então dá aquela moral, dá aquela força, que vocês não sabem a diferença que faz um like, um comentário e um novo inscrito, beleza? E principalmente, mano, confere os outros vídeos no canal que eu aposto que vocês vão curtir, tem muito vídeo que vocês não viram, são mais de 1.100 vídeos aí no canal, então dá aquela moral lá pra nós, beleza? Enfim, sem mais enrolação, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Enfim, o que vocês quiserem saber tá na descrição, mano, é TikTok, é Twitter, é blá blá blá, tá tudo na descrição, mano. Então a gente tá aqui com um rap, então eu manipulo. Mahito, Kira, Ayono Kode, Manipulação Mental, TK Raps. Mano, mano, TK, gente, então Eletrifico é minha música favorita, eu confesso, é minha música favorita, me faça mudar de ideia, brincadeira. Mas todos os, então, cara, é sensacional, TK não tem o que falar, é até rimou, né, mano, TK não tem o que falar, vou botar meu celular pra carregar aqui antes que eu esqueça. Enfim, vamos escutar essa maravilha, TK Raps é nóis, mano, tu é mito, continua, pelo amor de Deus, continua. E traz Black Glover, mano, quero só ver. Traz específico, mano, Black Glover. Enfim, vamos lá parar de chorar pro cara e bora lá. Oi, eu sou o TK, escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Deixa o like, família, não esquece, comenta uma coisa legal aí. TK Raps, TK, sente nem escasso. Vocês não passam de ferramentas controladas por mim. Agora eu vou te dizer o que acontece com quem entra no meu caminho. Manipul, Toringa do deck, você sabe o jogo é duro. Pion, descartador na minha frente, eu não maturo. Fácil minha jogada, você é só uma ferramenta. Essa sua mente fraca, como a minha, eu manipulo. Toringa do deck, você sabe o jogo é duro. Pion, descartador na minha frente, eu não maturo. Fácil minha jogada, você é só uma ferramenta. Essa sua mente fraca, como a minha, eu manipulo. E hoje, abaixo de zero, frieza e decadência. Calcula meus passos, faz parte da minha existência. Olhe nos meus olhos, me obedeça hoje. O rei, empie, doce, doce, curva e pulo e roxo. Já cumpri meu objetivo, eu não me importo em matar. Inocente no caminho, mesmo assim, vou fuzilar. Se torne meu fantoche, cumpra minha vontade. Tira um peão descartável pra servir a majestade. Esse é o meu lado negro, manipulador. O servo de Kakuya que tá caçando terror. Controlo o seu corpo, forte, só dispara. Manipula é hobbit e também eu te vou matar. Fazerei a escritura, o dia, pra cumprir o plano. Sabia de suco e homem. A máscara esconde a revolta de um ninja. E eu só fico observando. Eu sou a justiça que salvará os oprimidos. Light e Agami, o Deus do novo mundo. Seu destino é traçado na ponte do Tefnus. Seu coração entra e sofre apenas 40 segundos. Eu sou o peixe, o mundo podre, preenchido por caniça. Você também tá podre e tu deve morrer. E junte ao rebanho de corpos apodrecidos. L, eu venci você. Conjurado no sonho, preso na minha armadilha. Seus alunos são se fortes, então você vai ser com você. Se torne meu boneco, movido pelas minhas linhas. Quando chega a hora certa, eu vou te faça adormecer. Carne da minha carne, sangue do meu sangue, boa. Não ligo pra linha, já meto um tiro, mas você. Sacando minhas cartas, você sabe, eu sou o Joker. Você chama de vida, eu faço desaparecer. Manipula é furo, coringa do deck, você sabe o jogo é duro. Que é um descartável na minha ficha, eu não atuo. Faço minha jogada, você sou uma ferramenta. Essa sua mente fraca, com a minha eu manipulo. Coringa do deck, você sabe o jogo é duro. Que é um descartável na minha ficha, eu não atuo. Faço minha jogada, você sou uma ferramenta. Essa sua mente fraca, com a minha eu manipulo. Irrata sendo da noite, eu sou manipulador. No topo da montanha, tipo observador. Você tá sob meu controle, se tornou um indigente. Na sua agulha, na sua testa, eu tomo posse da sua mente. Vem, 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 não vai adiantar. Toca um dedo em que rua e eu mesmo vou te matar. I say, o capitão do que do esquadrão. Não existe ninguém para mim, sem tanta vida divisão. Oh, oh, oh! Oh, oh! Morte mais da caout, você tá sem saída. Kale, ao ressal, minha barreira preenchida. Só basta um segundo para tirar sua vida Você fez que eu tô se matando, é minha visão preferida São todas ferramentas controladas por mim Peças no tabuleiro, movimento ao fim Se concretiza minha manipulação Estudando a presença da população Você tem poder, mas não sabe usar É coisa de dólar Yeah, yeah, yeah O plano em ação é partir da jogada Não se prometa, não Não se prometa na minha vida Esse moleque caiu na minha armadilha Tira uma alma contubada e destruída Manipulado, cê vai pagar com a vida Que sensação de medina Se você deseja, então mate Manipulando a alma, eu sou hard Transvoltando manos pro fight Enquanto eu selar o coach, não vai ter que parar Manipulo, Toringa do deck, você sabe o jogo é duro De onde, cartaz ou na minha frente, eu não atuo Faço minha jogada, você sou uma ferramenta Essa sua mente fraca com a minha Manipulo Toringa do deck, você sabe o jogo é duro De onde, cartaz ou na minha frente, eu não atuo Faço minha jogada, você sou uma ferramenta Essa sua mente fraca com a minha Manipulo E eu manipula o mal Manipulo Galera, deixa o like, mano, que sensacional Essa sua mente fraca onde eu manipulo Mano, que demais, gente Que demais, TK Que doideira, mano Enfim, voltando aqui, gente Galera, que rap Então eu manipulo Mahito, Kira e Anokoji Manipulação mental TK Raps Um beatzinho do C Cara, que delícia, mano Não tenho o que reclamar, mano Não tenho o que reclamar Só que tá sensacional Enfim, é um Vai entrar pra minha listinha de favoritos também Mas ainda tá atrás de Então Meu Deus, então Eletrifique E esse é o meu favorito Nossa Senhora Então Eu corro também É top bagarai Enfim Cara, sensacional Mais uma vez Eu peço aí Mano, TK Deixa o like pra nós também, né Pra vocês se inscreverem aqui no canal, gente A gente tá chegando aos 17 mil É uma fonte de rindo do canal Que tá ajudando eu e a minha família Então Dá aquela moral Se inscreve aí Que vocês Enfim, mano Só se inscreve que vai ajudar demais, beleza? Era isso, então Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui